Bom, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu queria fazer uma contribuição a essa casa. Eu acompanhei o caso do Gustavo, que o vereador Fontenelle trouxe. E vamos lá, eu vou fazer uma... Vou retransmitir o que a esposa dele em postagem na internet fez. Até para a gente... Eu acho que tem, sim, claro que tem heróis em todos os setores. Existem políticos heróis. Quantas pessoas a gente reconhece como pessoas que acrescentaram muito à comunidade? Existem enfermeiros heróis, existem motoristas de ônibus heróis, existem heróis em todas as profissões, mas existem maus profissionais também em todas as profissões. Então vamos lá. Qual é que é o cronograma do que aconteceu? Bom, primeiramente ele não tem plano de saúde por um motivo óbvio, né? Ele joga no exterior, então não cabe ele ter um plano de saúde no Brasil. Ele estava aqui para fazer um tratamento no joelho, né? Ao que se sabe, ele estava fazendo uma recuperação, ele é natural daqui, enfim, estava aqui com a esposa. Pois bem, ele teve alguns sintomas, né, vereador Felipe, e procurou o SUS. Procurou o Sistema Único de Saúde e lá, né, já relatando problemas de oxigenação, ele queria que tivesse tido algum atendimento, enfim. O que foi feito segundo relatos da sua esposa? Não é o Marcon que está falando aqui, é o relatos da sua esposa. Foram oferidos diversas vezes a sua oxigenação, até que se conseguisse um número superior a 90%, o que caracteriza é que não é necessário a internação. Aí se conseguiu lá uma hora 94%. A vereadora Marisol, que passou recentemente por essa situação, sabe o aparelhinho, deve ter tido o aparelhinho ali. O meu sogro também teve, então a gente fica vendo e a gente consegue ver que existe sim uma flutuação dos níveis de oxigenação. Pois bem, ele não está se sentindo bem. Só que ele não é uma pessoa humilde, não é uma pessoa pobre, não é uma pessoa carente, né? Ele tem instrução, tem dinheiro. E o que ele fez? Ele procurou o hospital da Unimed. Se eu tiver errado aqui, para quem acompanhou, pode me corrigir. E na Unimed foi dito a ele que naquele momento não estavam se pegando consultas particulares. Sendo assim, ele foi até o Virvi Ramos, né, vereador Felipe, e lá ele conseguiu, então, pagando sem internação. Bom, hoje ele está na UTI, a gente sabe que ele está consciente, a informação que a gente tem, só para ter um acompanhamento é mais profundo, não foi entubado nem nada disso. Duas coisas aqui, chama a intenção, que fica claro, vereador Felipe, que inclusive atletas, né, podem ficar ruins, né? Não é, não é só, não é, são só pessoas idosas, né? É meio que uma loteria, quando a gente vê, né? A gente tem pessoas de 90 e poucos anos, como relatou o prefeito a mim ali, que a sogra dele teve, e passou tranquila. E tem pessoas de 29 anos que também têm dificuldade. Então, não é uma doença aí que escolhe. Mas a outra constatação que eu queria fazer é se ele fosse pobre, onde essa pessoa estaria agora, vereador Omir Cadori, né? A gente ouve muito uma defesa do SUS aqui, e eu acho que realmente o SUS é importantíssimo. Eu acho que é importantíssimo. Mas eu não fico glorificando ineficiência, tá? Quando a gente pegar números e sair uma reportagem no Estadão, infelizmente, esse assunto surgiu agora, e eu não consegui achar, tem uma prova que mostra que pessoas que são consultadas no SUS por Covid morrem mais do que pessoas que são tratadas em particular. Eu vou trazer essa reportagem aqui e vou mostrar para vocês. Isso é uma pesquisa, não é o Marcon que está falando. Então, a minha dúvida aqui fica. Nós tivemos anos e anos, vereador Fontenelle, de governos aqui que mandaram dinheiro para fora desse país. Anos e anos de governo que roubaram esse país. Eu já lhe conceito, vou só terminar aqui. Roubaram esse país. Hoje eu vejo a luta, por exemplo, do vereador Rafael Bueno, do Hospital Geral, e eu lhe parabenizo, vereador Rafael, aprendi a te conhecer aqui dentro, de uma forma, vejo o seu trabalho em relação ao Hospital Geral, e eu lhe pergunto, já lhe concedendo a parte, quantos hospitais gerais nós poderíamos ter feito na nossa cidade, quanto poderia ter sido melhorado a nossa saúde, se nós tivéssemos tido responsabilidade com o dinheiro público, que comprovadamente foi roubado, porque ele já foi, inclusive, retornado muito do que foi roubado. A gente tem numa nega-rincha, vereador, depois o senhor me diz aí rapidamente, quanto que precisa para terminar o Hospital Geral? Uma nega-rincha em Brasília custou um bilhão e meio de reais, vereador. Um bilhão. Isso é uma parte de forma imediata, vereador. Falando em estádio, eu conheci um estádio lá no Amazonas, sabe? Nem as vacas conseguem entrar lá de tão alto que está o mato para elas poderem se alimentar. Então, assim, foi dinheiro posto fora. Ontem estava assistindo no noticiário uma UPA no valor de 4 milhões de reais, que foi incendiada e nem inauguraram para o povo usar. Eu também entendo no seu discurso que não é a questão dos profissionais da saúde que são incompetentes por... No mesmo estudo que o senhor trouxer da questão do SUS, o privado, que o senhor dê só uma analisada e traga os números também, nos últimos anos, a diminuição de leitos SUS. Por favor, daí vamos discutir juntos. Obrigado. Então, só para concluir, senhor presidente, eu acho importante a gente trazer números sempre ao debate, mesmo, vereador Rafael, até para a gente esclarecer que existem, sim, bons profissionais, existem lugares bons, mas existem lugares não tão bons e a gente tem que saber o porquê isso acontece. Então, se o médico, porventura, não teve um atendimento correto com esse cidadão brasileiro que tem todo o atendimento, ele também deve ser investigado. E se ele teve um bom atendimento, que seja corrigido quem fez a denúncia contra ele. Obrigado, senhor presidente.